Ô fé, fé, com ele na voz Que é véi, Felipe Rosa, G.W. Foda-se a ex, tu teve tua vez Não me perturba, mina, sai pra lá Foda-se a ex, tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis Tu sabe disso Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis O tempo foi passando, as coisas foi me dando Não aguentava mais, só vivia brigando Eu querendo espaço e tu me sufocando Sinceramente eu tô me adiantando Foda-se a ex, tu teve tua vez Não me procura, mina, sai pra lá Foda-se a ex, tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis Tu sabe disso Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis O tempo foi passando, as coisas foi mudando Não aguentava mais, não aguentava mais Não aguentava mais, só vivia brigando Eu querendo espaço e tu me sufocando Sinceramente eu tô me adiantando Foda-se a ex, tu teve tua vez Não me procura, mina, sai pra lá Foda-se a ex, tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar Oh yeah Oh dado o a o a o a o A o a o o Oh mulher Só me procura se quiser sentar Fé, Fé, Fé Cabirinho na voz DGW, Filipe Oza está aí O que somos, diz pra mim O que somos Fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga, cê me vê, sei ó Sua ausência causa bicho e nem cê me Percebi isso um ano Depois que você se arrumou, foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado é até bom Que dá mais saudade de ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostoso Dá vontade de comer, tá assim, nós faltou no vídeo o que tu pode Te como um de ladinho falando sobre as coisas que tu gosta Como você preferir, só relax e goza Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor, você merece Nossa conexão é tão forte, eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostosinho, admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor, você merece Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor, você merece Pela minha casa, você fica quase a semana inteira Pela minha casa Na real nem sei quando que ela vai embora mas Tô viciado em você, igual fazer dinheiro Fumando um cigarro de paz Amor, cadê o isqueiro? Amor, cadê o isqueiro? Duvido que ele fez assim Eu duvido, tu esqueceu de mim Você tá sendo aquela pessoa que eu penso A noite antes de dormir Em check toque, pode gravar mas prefiro que tu não pode Amor, como é que pode? Depois de anos fez ouvir até Harry Potter É engraçado mas o bagulho é sério E na madrugada, eu te chupo, chupo Depois tu me chupa Eu tô tapo, tapo, tapo nessa bunda Não sei te dizer, mas tu fica lendo Quando dorme com a minha blusa Somo a cura no tempo de crise Amor, pique M e o Neil Weasley Igual o rosto de pelúcia que eu trouxe pra vocês Somo a cura no tempo de crise Amor, pique M e o Neil Weasley Igual o rosto de pelúcia que eu trouxe pra vocês E não vamos falar, gostar Aquilo que rola entre a gente Melhor viver, sabe Aproveitar tudo intensamente É que as pessoas não aguentam ver a felicidade das pessoas E depois disso sempre rola aquele boato Aqueles assuntos chatos Por experiência própria é melhor deixar baixo Vai ter fumar um tabaco, aquele que você deixou apertado Eu fui fumar e agora tô viciado Mas só tem graça quando tu tá do meu lado Fui enfeitiçado Nosso sexo é perfeito Sempre ficamos satisfeitos E eu já te disse Se sou apaixonado no PC do seu pé Penso na gente quando escrevo Literalmente o dia inteiro E essa vida é cor Amor então corra Vamos viver sem medo Somos a cura no tempo de crise Amor, pique M e o Neil Weasley Igual o rosto de pelúcia que eu trouxe pra vocês Somos a cura no tempo de crise Amor, pique M e o Neil Weasley Igual o rosto de pelúcia que eu trouxe pra vocês Somos a cura no tempo de crise Amor Fique relaxada, amanhã é outro dia Fique relaxada, amanhã é outro dia Prometo esperar você acordar Fique relaxada, amanhã é outro dia Extravasa, eu não me importo De ouvir os seus chamos de mentira Enquanto eu te fudo Você precisa relaxar e posso fazer isso Seus problemas sumiram no meu pau de novo Seu olho é tão bonito, quase que me envolvo Qual que é a sua intenção? Me fala Qual que é a sua intenção? Você não precisa de romance, só de uma distração Fique com a roupa de grife Você paga caro pra me ter Mas já já se esquece que eu existo Mesmo eu sendo tão inesquecível Meninas mimadas sempre estragam seus brinquedos A excelência te dá medo, fique com esses fracos Qual que é a sua intenção? A excelência te dá medo, me esqueça Eu não sou esses fracos Eu não posso acreditar em quase nada Eu não posso acreditar em quase nada Eu não posso acreditar em quase nada E mesmo que eu sinta a vontade Eu não vou atrás Quando tu foi embora, dentro do meu peito ficou uma ferida Só viramos as costas, sem menos um momento de despedida Amiga ou inimiga, eis a questão Eu não posso acreditar em quase nada do que sai da sua boca Você me beija, diz que me ama e a gente transa Mas qual que é a sua intenção? Mas qual que é a sua intenção? Me diz, não é amor, é só tesão Eu não posso acreditar em quase nada do que sai da sua boca Você me beija, diz que me ama e a gente transa Mas qual que é a sua intenção? Não é amor, é só tesão Qual que era a sua intenção? Minha liberdade hoje é tudo o que eu mais quero Eu necessito de uma chance pra mudar esse quadro Não vejo a hora de voltar pro morro Vem minha família e pisa no asfalto Até parece que foi ontem que eu portava aquela nova E fui pra piste e tramei o assalto Juro que nem pensei na minha coroa Que esteve sempre do meu lado Fumo um cigarro pro tempo passar Durmo sonhando com meu avará Independentemente do meu erro Só aquele lá de cima pode me julgar O meu menor não para de chorar Disse pra vó que quer me visitar Também tô cheio de saudade, filho Mas não quero que tu venha aqui nesse lugar Não, não Aqui o bagulho é doido São poucos que soma E do lado de fora São vários que abandona Os que diziam tamo junto e apertava a mão Depois que caí aqui dentro nem dá atenção Sendo que eles esquecem Que o nosso mundo gira Longa, mas não perpétua Em breve eu tô na pista Precisei olhar pro lado e não vi ninguém Tranquilidade nova ali o que tem Mas aconteceu Um eu rodei Quando eu vi as algemas No meu pulso eu chorei Me arrependi Um só eu sei Que Deus me livre Viver isso outra vez Nós fica tão feliz Quando vai pro banho de sol E quando é dia de visita É dia de visita Dá um abraço na minha mãe Bem apertado E um beijo na minha mina E um beijo na minha mina O meu menor quer ser um lutador Bota uma fé que ele tem muita chance Me lembro bem nessa aula de jiu-jitsu Ele rolando naquele tatame E que ele continue assim Um grande homem e seja feliz Tire exemplo da minha vida errada E não repita nada que eu fiz Mas aconteceu Um eu rodei Quando eu vi as algemas No meu pulso eu chorei Me arrependi Um só eu sei Que Deus me livre Viver isso outra vez Pô, cara, é como eu falei pra tu, mano, entendeu? O que me levou a levar pra essa vida, cara Foi ver a luta da minha mãe Tá ligado, meus irmãos Sem ter o que comer, sem ter o que beber Entendeu? Meu pai tinha abandonado nós Vendo aquilo ali Na burra me levando a revolta De querer arrumar um modo mais fácil De arrumar um dinheiro mais fácil Pelo lado mais fácil Mesmo só vendo que era um Um jeito que ele tem Um lado perigoso Eu tô Mais uma madrugada cheio de ódio de pé no plantão Quadrada na cintura, mochila nas costas Na frequência do rádio, nota na visão Todos Crime não é lugar pra emocionado De vez em quando a morte me cerca São várias noites dormindo acordado Ainda mais em dia de opéria Aqui nessa vida Nota de passage Peço pra Deus pra ele me proteger Quem tá de fora nunca vai entender O fé Aqui comédia toma prejuízo Vacilou, não vai pegar sem leme Pular do barco ou remar comigo Abraça o papo porque Não adianta nada Vim ramar contra a maré Vacilão aqui se arrasar Vacilão se arrasar Porque nós temos muita fé em Deus Em Deus Oh mãe, me perdoe por dar na vireada Sei que não foi um bom filho pra senhora Sinto tanto a volta do meu pai Por não dar comigo nessas horas Me aprofundei no crime muito cedo Mesmo sabendo que tinha perigo Infelizmente não teve outro jeito Eu precisava alimentar meu filho Na minha geladeira só havia água Aquela cena era tão ruim Eu só queria minha carteira assinada Mas não deram essa chance pra mim Menor, juro, juro que tentei E pro sistema vira é ameaça Na favela agora eu sou ele E a diferença não atira na bala E hoje eu sou o presidente do mundo Cordão de ouro Pisando fogo, uísque no meu copo Se contar pra mais de mil soldados Para a flávaca já entrei no óleo O morador me chama de herói O estado chama de inimigo De antemão já deixou avisado Deixou avisado Que o que? Não adianta nada Não adianta nada Vim remar contra a maré Vim remar contra a maré Vim remar contra a maré O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe Nosso beijo Combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate X tudo e Guaraveta Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos Cuspa parasitira Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Uou Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Amor Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Ademeto não vou negar Não vou dar esse gosto Que esse povo quer Tipo me ver vacilando Com a minha mulher Vários caras Sente inveja Querem meu lugar Várias mina me deseja Mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitada Do meu lado Amor sonhar comigo Mas que amigos Namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia Vai ser a mãe Dos meus filhos E o nosso tempo É tão corrido Eu e a agenda Cheia Vários compromissos Mas mesmo assim Quero dizer Preta Tu é meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo Sabe disso Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Ademeto não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar Ademeto não vou negar Ela elogia meu corte na régua E diz Eu sou marrento Bonito e gostoso Já me baixei Fala de mim Mas a safada é ela Fica de lá Gosta que eu puxo O teu cabelo louro Tu é uma mina Que faz o meu tipo Sentando tudo é a aula Sei que não é fácil Se envolver comigo Na tua mente Eu tenho várias Tu faz perguntas Sabendo a resposta Eu sou A pegada O que não me sufoca E tô Escrevendo sobre nós agora E pra lembrar De você pilavo Nossa senhora De água na boca hein Não gosta mais de dormir sozinha Falar que eu Já faço parte da sua rotina Falar de mim E de você Pra suas amigas Sou um problema Problema grande Na sua vida Transamo no quarto E ouviram um barulho Lá da sala Mas não tô preocupado E por isso Eu te dou mais tá Vou ser gemendo E pedindo amor Não paga Não paga Tu é uma mina Que faz o meu tipo Sentando tudo é a aula Sei que não é fácil Se envolver comigo Na tua mente Eu tenho várias Vamos fazer assim Bateu saudade Da minha casa Você pode vir Vamos com o carro Se não dá ruim Esse filme eu já vi Isso eu já vivi Não me permito cometer os mesmos erros E que lá atrás eu cometi Eu não quero estresse na minha mente Gosto de ter uma relação leve Amor eu não sei se tu me entende Time que tá ganhando o nosso meme Ouviram o nosso barulho lá da sala Mas não tô preocupado E por isso eu te dou mais tá Vou ser gemendo e pedindo amor Não pá Não pá Tu é uma mina Que faz o meu tipo Sentando tudo é a aula Sei que não é fácil se envolver comigo Na tua mente eu tenho várias Já tá no meu tipo Já tá no meu tipo Eu também quero mais Na tua mente eu tenho várias Já tá no meu tipo A gente não fez planos Ele não entende, baby Nada é por engano Mas se bateu saudade Fazer o quê? Se ela foi a única que fez Eu desperto a interesse Se a dúvida que eu tinha na minha cabeça Ela fez desaparecer Porque você A cada dia o meu desejo aumenta Apaixonado mesmo nesse jeito que tu senta E nessa cara de marrenta Marcando de se ver uma vez por semana Tudo no sigilo, tudo no sapato Lembra de você, dá uma saudade sã E do nosso momento dentro do meu quarto Previ que o nosso lance ficou sério e virou um caso Deixa rolar, deixa fluir, aproveitar Tu gosta da besteira Eu falo no seu ouvido Da pegada de bandido E do jeito que eu te bagunço na cama Na minha cama Não demora pra voltar Tô esperando você Deixa quem quiser falar Vida é feita pra viver Meu passado deixei pra lá Meu futuro só Deus vê Mas agora quero estar No presente com você Só que agora Ela faz parte dos meus planos Ela faz parte dos meus sonhos Quero viver a vida todo o tempo Todo com você Os meus amigos perderam o soldado Suaram minha cara de apaixonado Eu sou o cara mais feliz do mundo Porque eu tenho ela do meu lado É que o tempo para Quando beijo a sua boca Não importa a hora Eu tô tirando a sua roupa Eu falo em casa No quarto, banheiro e na sala Viva intensamente E é isso aí Se bater saudade Tu liga pra mim Não demora pra voltar Tô esperando você Deixa quem quiser falar Vida é feita pra viver Meu passado deixei pra lá Meu futuro só Deus vê Mas agora quero estar No presente com você Eu vou parar É feliz contar com a história Que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço, tô com o pentecola E geral sabe que isso não é segredo Segredo Fuse no óleo Ela me olha Se tu for maluco Tu bate de frente O meu amor não implora Eu até te provo Que eu quero ser Eu sozinho pra sempre Nada vai fazer minha mente Favelado com ouro no dente A meta é fazer cifrão Com elas é sem coração E que idadinho o bicho sou Ando descalço pelo humor Mas tu também pode me ver Na minha BMD Com banco de cor Me subestima Porque eu sou novo Não vai achar que nós é boa Já tô muito tempo Botando pra ela Quem foi o fulho no ar Até hoje não esquece Na base ela desce Pede e tapa Ela é Uma preta rara Diz que ficou viciado Igual eu Não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esses aí Não dou importância Da falsidade eu quero distância E se quiser cá ouro A bala canta Deixa eles contar história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço ou tocopê Ecolhe geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse É que cada um tem O cabelinho que merece E o tempo não para, ninguém me para O comentário é que eu fui feito pela nasce E hoje tô me contratar, o meu cachê você paga Mas fique sabendo que nada é de graça E ela adora me amar, minha cara de entrada Disse que sonhou comigo e a cor deu uma olhada Safada, virei referência no galo, pavãozinho, pavão Tô ganhando o mundo sem tirar o meu pé do chão Não paro de cantar nem quando o saldo da conta bateu um bilhão Menor controla a emoção, que nó não é brincadeira não Deixa eles contarem a história que eu gosto de contar dinheiro, dinheiro Eu lanço, eu tô com o P.E. colhe geral, sabe que isso não é segredo, segredo Deixa eles contarem a história que eu gosto de contar dinheiro, dinheiro Eu lanço, eu tô com o P.E. colhe geral, sabe que isso não é segredo, segredo Me sinto tão bem Olha, sinceramente, eu acho que eu tô me deixando levar um pouco pela expectativa Mas me liga depois, tem tanta coisa que eu queria te falar Acho que a gente precisa conversar, né? Sempre deixei tudo tão claro, né? Eu não carrego a culpa disso, não Sigo com a consciência tranquila Sigo vivendo minha vida Foi você que falou que eu podia ter outras pessoas Eu tentei evitar Fazer tu enxergar Que não era isso que tu merecia E foi nessa que eu me apaixonei por outra pessoa Tive que me afastar E nó nem conversou Era o fim que achamos que seria Não me diz que o responsável fui eu Não tô dizendo que a culpa foi só Cada um de nó deu chance pra nós dois Não deu certo, a vida continua Sente saudade de mim Eu sei que você Sente saudade de mim Só não tem coragem de admitir Seu ego não vai permitir Mas quando você deitar pra dormir Ou sair pra curtir Vai ter que ouvir nossa música tocar Nossa música tocar Quando lembro de nós dois Eu sinto a dor Fui tentar te esquecer E o som tocou Queria te dizer Coisas de amor Mas você se foi E a nossa música ficou Eu já viajei Mais de mil e cem quilômetros Pra te ver E eu já perdi A conta de quantas Eu fiz só pra você Esse nosso lance Podia ser um romance Pra gente ler Tipo coisa de filme, de série, novela Estrelando eu e você Eu te digo Cabelinho meu marido Esse é o meu marido Vamos ali comigo Dá um perdido Namora escondido Yeah, yeah Tudo no pelo Puxa o cabelo A gente pode Me satisfaz E se dormir com o que cante é um erro Eu não quero acertar nunca mais Cinco mil respostas Pra cada pergunta Que você me faça Me deixando nua Dentro desse quarto Nós se pega firme Eu pauso nessa cena Esse é o nosso livro De nós dois Eu sinto a dor Fui tentar te esquecer E o som tocou Queria te dizer Coisas de amor Mas você se foi E a nossa música ficou Pô, me desculpa Se eu te fez entender Tudo errado, tá ligado Cada momento contigo Foi precioso Mas é melhor como Nós usar a razão dessa vez Pro teu bem Entendeu Se cuida E a nossa música ficou O Fé Dá lá no beat Caberina voz Aqui comigo E só quem tava no sufoco Vai prevalecer Tudo bom É o bicho É o brilhão E de janeiro A nossa tropa Bota pra O Fé Muito prazer Eu sou o funk Eu sou o rap Eu sou o jazz Eu sou o trap Eu sou tudo o que eu quiser Um pivete Um favela Tô voando alto Daí de baixo Só decola Quem tem fé Faço o que eu quero Fumo o que eu quero Bebo o que eu quero E papo reto Eu não devo nada pra ninguém Eu tô na luta Tô na correria E a cada dia Tô pensando em mais além Aí menor Eu tô gastando a onda Agenda cheia no fim de semana Tá no faro A melhor espironia Mas nada além do que levar pra cama Não, não E pros meus cria Eu peço a liberdade No meu peito bate aquela saudade Então volta logo pra comunidade Tô te esperando pra curtir um baile aqui comigo E só quem tava no sufoco vai prevalecer Tudo bom? É o bicho, é o brilho 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 E de janeiro a nossa trava Bota pra poder Nota pra frente Tá sempre alinhado Andando bem trajado Se quer caô Vai ter caô Do que na mesma linha Eu não tolero papo abusado Fica ligado Admiro só quem cria Dá lá no beat É o seguinte A fé pro hit O teu palpite Na minha visão Não tá valendo nada Infelizmente Vai ter que atorar Que o hype agora É o rap É o funk De mão dada Peço que Deus Cuide da minha vabela E guarde cada bebo e fiela Eu fui criança E vindo a minha janela Milhões de vezes Aquilo que não presta Não, não Nota daqui Curtindo o tamborzão Levando o papo Sempre no blindão Aquele abraço O galho e o papão Bateu saudade E até do pistão Aqui comigo E só quem tava no sufoco Vai prevalecer Nada é mau É o bicho É o bicho É o brilho E de janeiro A nossa trova Bota pra fuder Bota pra fuder Bota pra fuder Bota pra fuder É o lino Enquanto eles tão pagando nó como é de graça Bota pra fuder Coro com coça na chuca e a tropa se amar Tira essa roupa mulher vem dançar pelado Tô de pau duro só vendo tu mexer na rapa Putaria que fala né Putaria que fala né Vida de filme Tô com o vará mulher Com perfil de clipe Se eu posso me esquecer que tem Eu que não devo nada pra ninguém Tô mexendo na cara O homem não para Tu sabe que a tropa mantém Se ficar de fofoca Tu nunca mais brota aqui em casa Não fica fazendo fofó Sem postar foto Não quero menino Emocionada Não quero calma Clima pega fogo Aqui dentro da treta Entrou na ponta De saio Satisfeita Localização Onde os alemão Não brota Traz canto Meu meota E vamo com me bucita Se eu não aproveitar O tempo passa Aperto mais uma da braba Minha ex até ficou bolada Que elas tão morando na minha casa Putaria que fala né Vida de filme Tô com o vará mulher Com perfil de clipe Putaria que fala né Vivendo essa vida de filme Tô com o vará mulher Minha casa agora virou cabaré Deu meia noite Deu meia noite Saio de casa Na cama arredonda Hoje eu vermelha Viu o quarto Parece um hotel Cinco estrelas Todo dia pra nós é igual seis Gente alongado faz algo errado Acontece Só faixa preta Nós é uma imagem Onde você tá Dos combates além da fronteira Esmigos Invisíveis Tão em outro nível Nessa paz terrível Essa porra vai dar medo Putaria que fala né Vida de filme Tô com o vará mulher Com perfil de clipe Putaria que fala né Vivendo essa vida de filme Tô com o vará mulher Minha casa agora virou cabaré Tu sabe que é nóis Se molha com a voz Bala no beat Cabelo e o rote Tu sabe que é nóis Se molha com a voz Bala no beat Cabelo e o rote Perdendo o costume de dormir sozinho Minha rotina muda quando ela tá aqui Ouvimos o baque e bebemos um vinho Transamos, gozamos como se a vida não tivesse fim Se estamos juntos, o tempo passa, a hora voar Sem te magoer com palavras, perdoar Não quero mais esses estresses a toar Minha intenção nunca foi te machucar Complicado, ciumento, maluco Eu sou, eu sou Sou por ser servo, surtado, confuso Foi meu defeito, meu jeito, meu mundo E a velha mania de agir por impulso Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Te bloqueio, manda mensagem, te pedindo pra voltar Nem pense em se afastar Porque você não é nem louca De abandonar minha pessoa E na cama quem manda sou eu Esse corpo não é todo meu Vou deixar tu me chamar de seu Tô brincando, é claro que eu sou teu Sou teu Me dá valor Porque você não vai achar outra pessoa como eu Sou tóxico Põe na tua mente que você é toda minha Ou tu não entendeu E nós dois juntos ao caos Brigas eu sei que é normal Tá na hora da gente por um ponto sinal Que isso tá nos fazendo mal Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Te bloqueio, manda mensagem, te pedindo pra voltar Sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Sou aquele cara que manda você embora Te bloqueio, manda mensagem, te pedindo pra voltar Oh Fé Cabelinho na voz Mumu É tropa do Tweet Quem for de verdade vou fortalecer Quem for de mentira vai se arrepender Tô cansadão de falsidade, nosso lema é humildade E disciplina em primeiro lugar E pra relaxar sobe fumaça Eu lembro dos amigos que se foi Oh, saudade que eu tenho dos meus fachas E às vezes na memória vem nós dois Negui nós tem de sobra muita fé em Deus Se vir na pureza nós deixa fortão Nós sabe bem como é a dor do sofrimento E por isso que eu divido até o último pão Dia de baile Aciona elas Toma lotado Hoje eu tô na beca Em busca da meta Com nós nós tem conversa Vacilou no Tweet Tu sabe o que o pau quebra Traçando igual a doce a favela vira show Morador que é pai não aguenta mais Desde menor sou bicho solto Nó tá aqui um pelo outro E tem orgulho de ser da favela Nós tá aí Se eles querem caô então deixa vim O azar é certo e papo é tu vou voltar de reto Tu sabe como é É o PPG e o Tweet Nós tá aí Se eles querem caô então deixa vim O azar é certo e papo é tu vou voltar de reto Tu sabe como é É o PPG e o Tweet Quem for de verdade vou fortalecer Quem for de mentira vai se arrepender Tô cansadão de falsidade Nosso lema é humildade E disciplina em primeiro lugar E pra relaxar sobe fumaça Eu lembro dos amigos que se foi Oh saudade que eu tenho dos meus fachas E as vezes na memória vem nós dois Negui nós tem de sobra muita fé em Deus Se vir na pureza nós deixa fortão Nós sabe bem como é a dor do sofrimento E por isso que eu divido até o último pão Dia de baile Aciona elas Toma lotado Hoje eu tô na beca Em busca da meta Com nós nós tem conversa Vacilou no Tweet Tu sabe o que o pau quebra Traçante igual tu se a favela vira show Morador que é pai não aguenta mais guerra Desde menor sou bicho solto Norte aqui um pelo outro E tenho orgulho de ser da favela Nós tá aí Se eles querem caô então deixa vir O azar é certo e papo é tu vão voltar de reto Tu sabe como é É o PPG e o Tweet Nós tá aí Se eles querem caô então deixa vir Nossa hora é certa e papo é tu vão voltar de reto Tu sabe como é É o PPG e o Tweet Ofé Ofé Tô favelado e não é o Ofé Passa dado e nem pode É o PPG e o Tweet Ofé Muda aí Ofé Tô favelado e não é o Ofé Tô favelado e não é o Ofé Ofé Tô favelado e não é o Ofé O PPG e o Tweet Ofé Ofé Vamos começar mulher Solta essa diaba que você tá carregando essa noite Tu ama favelado né Então depois do baile a gente treme aquele meu barraco todo debaixo do chuveiro Percebo tua vontade de me dar quando eu sinto teu beijo doce Eu puxo teu cabelo em busca do prazer Linda Linda O jeito que tu senta ninguém senta eu te quero mais ainda Eu te quero mais ainda O que tu faz com a boca é sacanagem tem magia nessa língua Nunca te contaram que a marquinha que tu tem ela estiga Ela é gostada tipo Anitta O Brasil hoje dá em nosso favor Só vem que a nossa hora chegou Então vem sentando amor Ela é da pista mas é perigosa Perigosa Vem pra mais uma vez e já me disse que caminha de novo Pra ela nada mais importa E ninguém tira essa vontade dela de me ver no morro É que com certeza ela tem muita certeza que hoje vai gozar Eu também me disse que só ia pegar uma vez e nunca mais parei Ok Eita nessa cama esquece isso minha linda deixa o sol pra lá Ok Aí Ó Agora volta aqui Como é que você chega tá com o copo na minha cara e sai como não fosse nada Safada é sua amiga Que esperou cê dormir pra vir tentar sentar em mim e depois pouco pra na bala Eu deveria mesmo era ter botado forte O foda que eu te amo essa é a sua sorte Vai lá tentar com o outro Só não lembra de mim na hora que ele perguntar Cê pode falar quem te fode Cê quer agir na raiva mas age direito Quem que te faz gozar nunca precisou dar dinheiro Os cara preocupado como os outros vai te ver comigo Cê fica a vontade eu quero que eles vejam mesmo Eu tenho dois amores sua bunda e meu amor Por isso eu fico puto de imaginar ser com o outro Bandido é assim Tocou no que nós ama eu vou fazer ele subir Mas subir mesmo tipo e povo Safada gostosa do jeito que o pai gosta No baile eu fico forte vem dançar na minha pistola Bandida pra caralho que delícia do caralho Pede pro chefe deixar ela botar o fuso nas costas Mas ó, mas pode ir ali na minha base Já chama suas amiga que os amigo tá na bala Fala pro cabelinho canta aquela que nós gosta Enquanto essa louca sinta bem gostoso na minha vara Ela é da pista mas é perigosa, perigosa E pra mais uma vez cê já me disse que quer vir de novo Pra ela nada mais importa, nada importa E ninguém tira essa vontade dela de me ver no morro É que com certeza ela tem muita certeza que hoje vai gozar Eu também me disse que só ia pegar uma vez e nunca mais parei Puta nessa cama esquece isso minha linda deixa o senhor pra lá kioch erra uma vez e não فيaka quem fazia um boquete bom o, 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 aquele boquete tão gostoso, maravilhoso que me deixava cheio de tensão kioch ela sentava pro pai E me pedia, por favor, não goza não Que na safada gosta muito de cachorrada E dá por cima fumava balão Na do chapadão E dava pra ver A marquinha do bikini que ela mostrava Quando nós transava no verão No alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar Hoje nós fazia aquele sexo bom Canta na Espanha, baby Que tem black lança o esquisado e os amigos deixa regadão Joga que joga, vai rebola só gostosa E chama tua amiguinha pra ver pro pistão Alô tropa do pai, alô tropa do gordão Avisa que a tropa é da Espanha, porra Sabe por causa de quê? Se tu vem pro PPG Tu vai sentar pro gordão, sentar pro perifíto Dá uma bota de quadro, dá uma bota de lado Tu nunca vai transar como transou comigo E se tu vem pro PPG Pro PPG Você vai sentar pros crês, sentar pros amigos Dá uma bota de quadro, dá uma bota de lado Tu nunca vai transar como transou comigo Era uma vez, eu não vim aqui fazer um bocate bom Aquele boquete tão gostoso, maravilhoso Que me deixava cheio de tesão Ela sentava pro pai, e me pedia por favor não goza não Que dança fada gosta muito de cachorrada E da por cima fumava balão, na do chapadão E dava pra ver a marqueia do biquenny Que ela mostrava quando nós transava no verão No alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar Hoje não vai fazer aquele sexo bom Canta na Espanha, bebê E tem black lança o uísque Sadeus, amigo, deixa regadão Joga que joga, vai rebola Só gostosa E chama tua amiguinha pra ver pro pistão Alô tropa do pai, alô tropa do gordão Avisa que é tropa da Espanha, porra Sabe por causa de que? Se tu vim pro PPG Tu vai sentar pro gordão, sentar pro pirifito Não bota de quarto, não bota de lado Tu nunca vai transar como transou comigo E se tu vim pro PPG, pro PPG Você vai sentar pros cris, sentar pros amigô Só bota de quarto, só bota de lado Tu nunca vai transar como transou comigo Só com um Tchau 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 Ela é um sonho, tipo aquela atriz que passa na TV Fica imaginando coisas com você, tipo te satisfazer Te dá prazer, te convidar pra gente fumar um Beber uma dose de Royal Salud, levantar sua lingerie azul Que você comprou na zona sul e pra uma laje no alto do murro Transar ouvindo o meu álbum novo, borrar a maquiagem do seu rosto Fazer você gostar já vale muito a pena Seu corpo tatuado, me deixa hipnotizado Me inspirar até pra escrever um som A certeza do pecado é ver você de quatro Suas pernas tremendo de tesão Nessa noite, você no ar É tudo o que eu quero pra mim É tudo o que eu quero pra mim Eu quero ser sua vontade louca de se perder e o mundo esquecer Vem fazer amor, vem tocar o terror da minha cama Eu deixo mentir que me ama Cabeça pire até paralisa Eu tô na brisa, você alucina Bebê sem caô, pede mais que eu dou No topo da cidade a melhor A gente sobe no topo do mar Fica ouvindo o meu álbum novo Me pede um beijo e eu já te dou outro Distante e longe de qualquer problema Várias noites em claro de alucinação Nós apaga a luz ao som de um proibidão Ela tá fumando um com um copo na outra mão E quando só fica nós é a melhor sensação Essa noite, você no ar É tudo o que eu quero pra mim É tudo o que eu quero pra mim Essa noite, você no ar É tudo o que eu quero pra mim O que eu quero pra mim Eu te avisei Agora sim Tô pilotando a nave que eu sempre sonhava Com a nifeta que nunca me olhava Sempre escrevendo no beijo do dava Crava de um cordão com pedra de rubi Mais uma semana e eu longe de casa Por dinheiro e sem tempo pra nada As caras de show sempre lotadas Tele, metê, brote Minha mãe ligou, filho, te vi na TV Não paro de me orgulhar Sinto saudade de você Meu menino voou Agora olha tudo o que ele conquistou Eu com a minha hora vou marolar Não adianta agora, eu vou marolar Subiu vários back, várias views Nós passou, ela riu Buffalo é o Bill Buffalo, Buffalo, Buffalo Bill Putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Se eu comprei eu vou querer meu troco O pai no fit hoje vale ouro Na minha mesa eu tenho um Hennessy Ela dançando com um short jeans BMW com o bacão de couro Saio da aula já com cheirinho de novo No corpo dela faço trifit Tipo casal boneca de por aí Vivo sem limite Sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Dança pra mim toda linda Grava um vídeo no TikTok E faz uma história Em todo lugar nós é milha A minha estrela sempre brilha Nós demos a volta por cima E hoje tamo bem Faturando um milhão Coloquei minha coroa Dentro de real uma mansão Sem depender de ninguém Me deu nada na minha mão Tô voando muito alto Sem tirar o pé do chão Vivo sem limite Sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Eu te avisei Agora sim Eu te avisei Eu te avisei Olha onde é que eu cheguei Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Que eu já sei É foda, tá ligado? Quando a novela começou Ninguém ligava pra nós Ninguém dava moral pra nós Mas isso só alimentou Minha coragem Minha vontade de vencer E olha onde nós chegou Olha aí a favela no auge Te falei que esse sufoco Um dia acabaria Nós tributou Dessa falta de oportunidade Consegui me, tô vivendo Da minha correria Quem diria Onde nós passa O perfume sala O empresário me avisou Que as ligação não para Antigamente aquela mina Não leva na cara Mas hoje em dia Eu tô comendo ela Só de raiva Zazavada Vagabundo Inveja meu pescoço Paragrama de ouro Meu arsenal de camisa de time Gostar de mim Agora é muito fácil Mas não recordo de você No meu tempo de crise Bem difícil Botei a cara Igual esse mundão Na vontade de disciplina Com meu pé no chão Quem duvidava Hoje come na palma da mão E se quiser me ver É só ligar a televisão Não fica puto não Nós é mídia Respeita onde nós chegou Pau no cu de quem não acreditou Desce lágrimas De alegria Não esqueço de quem me ajudou Nós tá vivendo tudo que sonhou Vou gritar Que a favela vem ser Pode ir pra eu Pode ir pra eu Pode ir pra eu Quem duvidou se fudeu Vou gritar Que a favela vem ser Pode ir pra eu Quem duvidou se fudeu De juju na lata Até que disfarça o cheiro de erva Se deira do teto solar Se eu tô com um pinche Então de prata Todas vampiras se atacam E se elas tão na caça Nós tá louco pra trombar O seu olhar me convidando Lá pra presidencial Caburei o meu flagrante No bolsé o essencial Duas de ciroque Vinte do gelador Tamo preparado E hoje cê não passa mal Lá da zona norte Tô acostumado Clima de tensão Pará já é habitual Pará já é habitual Vou falar como é que eu tava Na multidiante Tava descendo a ladeira Bolando uma bomba Que muda essa porra Tô ao meu redor Fazendo minha mãe De motivo de superação Quando eu me deparar Que o dia difícil Que é tão difícil Tipo a previsão fica melhor Mas nunca foi fácil Pode se acostumar Que eu tô de pé Como vários não desejavam Jogo só acaba Quando o juiz apitar Advogado tem de monte Promotor tem um milhão Mas só tem um Que realmente pode Alguém julgar Mané Foi aquele que desacreditou Da fé De um menor Que veio lá de Bagdad Advogado tem de monte Promotor tem um milhão Mas aí Vou gritar Vai Que a favela venceu E a favela venceu Pode pá, pode pá, pode pá Cabelinho Quem duvidou se fudeu Vou gritar Vou gritar Que a favela venceu E a favela venceu Pode pá Vai Quem duvidou se fudeu Ainda Camila Camila Você Camila 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 Vox Filibiet Sala no beat Você É de cabelo Quem bater de frente Tá maluco Nossa tropa Avançando Dominando tudo Beat de ouro Beat de ouro Pique trem louco Nota na pista Um pelo outro A favela no topo Nós viramos os jogos Trabalhamos em dobro Viva ler meu esforço Pega a visão dos criar Muita sabedoria Hoje tá tudo bom Hoje tá tudo lindo Tamek tá suave Tá tudo fluindo Peço muita para a favela do Rio Fé Hoje tá tudo bom Hoje tá tudo lindo Tamek tá suave Tá tudo fluindo Peço muita para a favela do Rio Fé Rio de Janeiro Rio de Janeiro Colômbia Gaiola Figue da Diena Colômbia É Colômbia, Colômbia Não me esqueça da Espanha Gaiola Fala Tieta Ou sorte Falo de vida Não falo de morte Infelizmente o povo Que tá pagando imposto Financio A sua própria morte Fecha com cento É verdade Na pureza Sem maldade Teu julgamento Não me define Ele só me revela O teu recalque Hoje a favela Vai vencer Essa desigualdade O curso recebendo Sem trabalhar Enquanto o monte Trabalha sem receber PNP, R, E, T Vence pra eternidade Somos o que somos Sempre pelo povo Essas ideias Nunca vão morrer Conjuntão de jean E trajadão de Nike Vem rebolar Munda É dia de baile Cento e cinquenta Abre Atabacada Cabelinho A régua Cigarrete Dado Bairro de favela lotado Bafo Bafo Cicanta Galo Tabachara Santamaro Os prazeres Santa Mata Falei é tipo gueteiro Formigadura No maré Boa salgueiro Probe dessa pereira Mandela Mangueira Araia Mangueira Aparecer Gaveca Jogarabe O NH Vidigal Rocinha Andaraí Cidade de Deus Xabadão Tweet Favela 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 Tudo bom A nossa que está aí no céu No guardia entre becos e vielas No livro da bala perdida Menos violência Mas paz é multa Ligado? Aí Guarda os moradores das nossas favelas Favela do Rio de Janeiro merece a paz, tá ligado? Não só as favelas do Rio, mas as favelas do nosso Brasil, frisô Aí Favelado merece a paz Favelado merece vencer, porra Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa Obrigado.